O quarteto estava bebendo desde a tarde de domingo e começaram o vandalismo na tentativa de entrar no terminal do Cachoeira. Um deles desferiu um soco na guarita e quebrou o local e teria sofrido um ferimento na mão. Os amigos foram até a unidade de saúde, onde entraram pelo pátio das ambulâncias, já em discussão e gritaria entre eles mesmos. Eu não sei quando se alterou, disse que começou no terminal, nem foi aqui no posto. Daí disse que ele machucou a mão no terminal, parece que deu um murro no vidro do terminal. E veio-se me indicar que, daí não sei porque se estava demorando, o que foi, ele começou, tipo, se alterar aqui no posto, se alterar. Daí eles foram avisar eu, daí eu peguei e falei assim, a minha mulher ainda falou assim, não vá. Então você nem entrou no posto? Nem entrei, daí um já falou que me conheceu. Você não entrou no posto? Eu falei assim, tem câmera aí, pode chamar. Tem câmera de segurança ali? Então pode filmar, eu não entrei nem no posto. Daí eles estão falando que eu não entrei. Daí eu estou falando para eles que eu vim só buscar meu primo para levar embora. Toda a ação foi gravada pelas câmeras de segurança da unidade, onde os amigos invadiram a sala de emergência e quebraram tudo o que viram pela frente, gritando com os funcionários e intimidando os médicos. Acabou o gole, daí nós estávamos indo embora para casa e nada a ver. Por que vocês entraram aqui? Não, que nada a ver, que ninguém entrou aí. Não, a gente tem imagem. Só ele quis, né? Tem imagem ali dentro de vocês entrando? Então, beleza. O mais agressivo e que teria quebrado a guarita do terminal e parte da sala foi identificado como o Julielson Aparecido Zimmer, que sofreu ferimentos e precisou ser medicado antes de ser conduzido até a delegacia. Nós encontramos um verdadeiro horror mesmo. Posto quebrado, ele com a mão quebrada, recusava atendimento, foi difícil atendê-lo, mas agora vão ser encaminhados aí para um termo circunstanciado aí até a companhia. Três médicos que estavam de plantão na unidade de saúde pediram demissão e disseram que não voltam mais para trabalhar no local, alegando que a falta de segurança coloca em risco a vida dos profissionais e dos pacientes. Aqui é uma casa que atende a população, que salva vidas e a gente não pode passar por isso. Os médicos foram embora do plantão, não querem vir fazer mais plantão em Almirante devido a esse tipo de problema que aconteceu. Parece-me que por volta de 11 horas, 11h30, foi feito lá um documento e foram liberados, todos liberados. Eu não sei o porquê, mas já estão todos liberados, está tudo ok. E o prejuízo fica com o município, né? Obrigado.